O misto começou bem, o Brasileirão a dois. Jogou fora de casa e garantiu a vitória e os primeiros três pontos. Agora o jogo é em casa, no estádio Dito Souza. E pra quem pensa que isso deixa tudo mais tranquilo? A gente tá preparado pra mais um jogo difícil, porque a gente sabe que no Campeonato Brasileiro são várias finais, e hoje é mais uma final. As tigresas enfrentam o Aliança de Goiás, time que perdeu por 4x0 o primeiro jogo, e vem pra segunda rodada cheio de vontade. Mas a equipe treinou bem, tá preparada pra sair com esses três pontos e permanecer bem na competição. A gente sabe que hoje o jogo é muito importante, e a dificuldade também, mas a gente espera que todo mundo esteja na torcida, e que a gente jogue como nunca e vença como sempre. Então é isso, gente, o misto joga hoje contra o Aliança, no Dito Souza, às 16h. Lembrando que não pode ter público por causa da pandemia da Covid-19.